Música Neste mês de setembro é celebrado o dia mundial da sensibilização para a dissecção da aorta. A doença rara pode levar a complicações severas e até a morte. O Alespe Cidadania de hoje recebe a doutora Grace Mulatti, que é diretora científica da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional de São Paulo e também com o doutor Fernando Menezes, que é cardiologista especialista em doenças coronárias. Bom, eu agradeço os dois por participarem aqui com a gente do Alespe Cidadania. Doutora Grace, eu vou começar com a senhora, pedindo que a senhora explique pra gente, né, porque essa é uma doença que não necessariamente a população conhece. Então eu vou pedir que a senhora explique pra gente o que é essa condição de saúde. Olá, muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. A aorta é o principal encanamento do corpo. Então não se trata da veia aorta, é a artéria aorta. As artérias carregam o sangue rico em oxigênio. Então é a bomba, a bomba é o coração e a aorta é o principal encanamento que sai dela. Então distribui o sangue para todos os órgãos. Eu costumo dizer que é como a adutora da Sabesp, leva a água para todos os municípios. Então é realmente o encanamento principal. Algumas doenças da aorta envolvem o seu crescimento, a sua dilatação ou o seu entupimento, que são doenças da família da aterosclerose, placas de colesterol. A dissecção não é nem uma coisa nem a outra. É uma entidade separada, uma entidade que afeta a camada de elasticidade da aorta, criando uma ruptura dentro dela mesma. Então é difícil de explicar até para um aluno de medicina. A gente costuma explicar dessa forma. Ela cria um espaço dentro das camadas e faz como se fosse um cano de espingarda. Então a aorta fica com o fluxo dividido no meio. Isso pode causar uma distribuição desigual do sangue por esses municípios, por esses órgãos que precisam receber. Então não é uma doença que cursa com hemorragia, porque não é uma ruptura para o meio externo, mas uma ruptura por dentro de si. Então realmente é uma doença muito particular até para a compreensão mesmo. Doutor Fernando, vou perguntar para o senhor então, se tem fatores de riscos associados a essa doença. Alguma pessoa que tem alguma condição já de saúde, ela é mais provável de ter essa condição? Primeiramente obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E respondendo a sua pergunta, sim. O principal fator de risco é a hipertensão arterial sistêmica. É uma doença que não está associada somente à questão da dissecção, mas várias outras patologias cardiovasculares. A idade, principalmente acima de 65 anos, tem o aumento das coincidentes. Doenças genéticas, que são alterações do colágio, como Erlendanus ou Marfan, também são fatores de risco. O uso de drogas, como cocaína e também tabagismo, esses são os principais fatores de risco para desenvolvimento da dissecção. Em termos de prevalência, o mais significativo é a hipertensão arterial sistêmica. Vou continuar perguntando para o senhor, doutor, quais são os principais sintomas e como que a gente pode, né, como dar alguma dica aí para as pessoas que assistem a gente de como diferenciar os sintomas dessa doença específica de outras também relacionadas ao coração? É uma boa pergunta e tenha muito cuidado com isso. Porque o sintoma principal ou sintoma mais avaliado quando temos o diagnóstico nas emergências é de uma dor torácica lancinante, ou seja, de muito forte intensidade aguda, por vezes com irradiação dorsal. Essa é a característica que nós temos na literatura, nos livros. Na prática, nunca é exatamente assim. Então, o principal sintoma é uma dor torácica importante. Ela pode, muitas vezes, estar com falta de ar associado e alguma alteração neurológica. Algumas vezes pode cometer. Mas o principal que tem que pensar é dor torácica. Não tem como alguém que não seja profissional de saúde com um mero sintoma, saber a diferenciação. Não tem. Então, nós temos uma orientação geral. Se tiver dor torácica importante, uma dor torácica nova, aguda, procure o pronto-socorro mais próximo da sua casa com o primeiro atendimento. Doutor, o senhor falou em alteração neurológica. Isso também pode ter essa questão de pessoas que estejam passando por isso? É menos comum, mas pode acontecer também uma fraqueza motora e isso cursa algumas vezes com sintoma de dor torácica associada. Então, quando nós temos uma dor torácica com uma fraqueza motora, na emergência, nós sempre acabamos lembrando do diagnóstico possível de distinção. Lembrando que é impossível. Mas, relembrando, o principal realmente é dor no peito. Isso que a gente tem que frisar e é isso que a gente tem que policiar quando tiver esse sintoma. Doutora Greice, eu queria que a senhora falasse um pouquinho pra gente sobre a incidência aqui no Brasil, né? Quantos... é uma doença comum? Tem muitos casos aqui no nosso país? Olha, isso é um desafio pra gente ter um dado real. Tem duas coisas que dificultam o diagnóstico, o rastreio dessa doença. Uma é a similaridade com o infarto agudo do miocardio. Então, essa dor torácica lancinante parece, muitas vezes, um infarto. Muitas vezes, quando o infarto é excluído, o paciente é mandado embora pra casa. Isso não são dados meus de prática clínica. É uma das doenças mais subdiagnosticadas no mundo pela similaridade com o infarto agudo do miocardio. E, como o Fernando falou, você precisa ter recurso pra fazer o diagnóstico. Então, é uma doença difícil de ser diagnosticada na primeira visita. Cerca de um terço dos doentes não recebe o diagnóstico na primeira visita do pronto-socorro. Isso são dados mundiais. O segundo problema, pra gente saber quantos casos reais existem no Brasil, é quando a gente pega o Código Internacional de Doenças, o SID, a neurisma e dissecção são o mesmo SID. Então, você pega dados, estudos epidemiológicos brasileiros e até mesmo mundiais, se puxa pelo SID, e isso é possível fazer com dados do SUS, vem a neurisma misturado com dissecção. Então, é difícil saber, mas a gente crê, algumas séries mostram que é de 2 a 6 casos por 100 mil habitantes. Mas é possível que esse número seja maior, dado as dificuldades diagnósticas que eu acabei de te contar. Bom, a partir dessa sua resposta, doutora, me surgiram aqui duas dúvidas. A primeira é em relação a essa questão do SID. É preciso que seja, então, separado? Seria interessante que fosse separado? E a segunda questão, né? A senhora relatou pra gente como tem essa dificuldade de, num primeiro atendimento, a pessoa já ter esse diagnóstico da dissecção da horta. Então, isso também dificulta o diagnóstico precoce, né? Que a gente sempre fala de muitas doenças. A importância de se detectar o quanto antes uma doença, como câncer, como qualquer outro tipo de condição que precise de um tratamento aí, a médio, longo prazo. Então, também acaba tendo essa dificuldade de ter um diagnóstico precoce nessa doença específica? Eu vou te responder com alegria as duas perguntas. Então, a primeira coisa que eu falei que é o Código Internacional de Doentos. Então, não é um defeito brasileiro, antes que isso pareça que nós somos imprecisos. O Código Internacional de Doenças mistura aneurisma e dissecção no mesmo SID. Então, provavelmente, a gente precisaria, na hora de colocar no prontuário, no sistema de dados, com estudos prospectivos, ter uma forma de fazer essa diferenciação. Então, vai exigir um grande esforço nosso, se a gente quiser realmente descobrir a epidemiologia no Brasil e no mundo. Então, na Inglaterra, por exemplo, já tem um sistema que identifica, põe um pininho nesse paciente. Vamos acompanhar esse paciente de perto, se trata de uma dissecção e não é pelo SID, pelo código. É uma outra forma no sistema de prontuário. A segunda pergunta que você fez, do subdiagnóstico, o que eu digo, o que eu queria deixar de dica até para os médicos, para os emergencistas, para os intensivistas, para quem faz o atendimento no pronto-socorro, mas também para o paciente. A dor é uma dor lancinante, não é uma dor, normalmente, uma dor de proporções terríveis. A pessoa sente, muitas vezes, ela descreve como um rasgo por dentro. Então, se ele vai ao pronto-socorro, não tem infarto, o recado é, pense em outros diagnósticos. Então, daí que surgiu a campanha, que a gente deve falar também, pense a horta. Então, a dissecção da horta, nesse contexto de dor torácica lancinante, é o segundo diagnóstico que você deve pensar. É, como a senhora falou, a gente vai abordar, sim, o programa, essa iniciativa que é muito importante aqui para o nosso país. Eu queria passar, não só no nosso país, na verdade, como internacionalmente, porque é uma campanha internacional. Eu vou passar agora para o doutor Fernando, para ele explicar para a gente um pouquinho, o tratamento. A partir do momento que a pessoa consegue esse diagnóstico, então, qual que é o passo, como que é feito esse tratamento da doença? Perfeito, é uma pergunta importante. E como a doutora Gis contou muito bem, a primeira questão do tratamento de dissecção, a tampão de dissecção, é o cuidado com o diagnóstico. Porque, com o diagnóstico feito, nós temos uma maior parte do problema já começa a se resolver. Lógico que tem a questão cirúrgica, mas se não fazemos o diagnóstico, nós não temos um tratamento adequado. E, como falamos de pacientes que chegam na emergência com dor torácica, é a segunda causa mais comum de procura na emergência. Então, o emergencista, ele vive em uma balança entre liberar o paciente com um problema, com uma dissecção de aólica, e uma questão de quais pacientes ele vai investigar. Então, no diagnóstico, é muito importante sempre o eletrocardiograma e o heart disease tórax, eles auxiliam bastante a guiar o tratamento e, quando é feito o diagnóstico, na grande maioria, o tratamento clínico é com controle estrito de pressão arterial. Muitas vezes necessitamos de medicações endovenosas e medicações também para controlar a doença cardíaca. Isso reduz o excesso da parede da pele. Então, esse é o tratamento inicial que devemos ter quando fazemos o diagnóstico de dissecção na emergência. Mas eu gosto, é muito importante frisar que o diagnóstico, ele é essencial, e, muitas vezes, não só aqui no Brasil, não é tão simples de ser feito. Tem hospitais que não têm o recurso de uma agiotomografia, ou não tem um radiologista que vai ter o laudo imediato. Então, isso já atrasa e tarda uma condição que precisa de um tratamento cirúrgico na seripose. Mas o tratamento clínico inicial, seja isso, feito dele na hora que a gente caminha para a cirúrgica do laudo. E depois, né, de detectar dos cuidados que uma pessoa tem que ter para o restante da vida, tem alguma diferença no dia a dia dela, no cotidiano? Ela tem que deixar de fazer algum tipo de atividade? Ou é vida normal, mas com esse tipo de tratamento, com medicamentos? Como que fica depois? Depois do tratamento cirúrgico, né, o tratamento cirúrgico bem feito, o paciente, ele tem um período de recuperação e ele tem um período de repouso. Isso, ele é extremamente individual, extremamente relacionado ao quanto ele teve complicação. Se ele teve uma complicação que, por exemplo, gerou uma essência aórtica aguda, se ele teve uma complicação que gerou um tamponamento. Então, isso varia de caso a caso. Passando um período mais subagudo, que você faz uma reavaliação ambulatorial, ou tomografia, que o paciente está bem, a cirurgia está bem, ele deve, de maneira progressiva, começar com a atividade física de maneira leve. Mas isso só depois de uma reavaliação no consultório, depois de ter sido feito todos os tratamentos e ter tido todo o período de repouso que a cirurgia pré-determinou. Doutora Grace, a gente falou um pouco nesse papo sobre essa dificuldade, às vezes, de ter o diagnóstico, de entender, às vezes, como, inicialmente, como uma outra doença e não como a dissecção da horta. Existe algum perigo para a própria doença de dissecção da horta se for dado um diagnóstico errado por algum motivo e for tratado como uma outra questão? Tem algum tipo de tratamento, medicamento usado em outras doenças que pode prejudicar a dissecção? Sim, eu queria te dizer, de uma forma que seja acessível a quem está nos assistindo, que existem, basicamente, dois tipos de dissecção. Uma que acontece bem perto do coração e outra que acontece alguns passos distantes, alguns poucos centímetros de distância. A que acontece perto do coração é a tipo A, dois terços do caso, é a mais frequente. A tipo A normalmente exige um tratamento cirúrgico imediato, porque esse sangue, ganhando esse novo espaço, esse espaço virtual, ele pode caprichosamente vazar para dentro da bolsa que reveste o coração, que é o pericárdio. Então, o maior risco da dissecção tipo A, que é a maioria dos casos, é causar uma restrição ao batimento cardíaco. E isso, muitas vezes, pode ser fatal para o paciente. Então, essa é a pior das consequências e tem uma mortalidade alta associada a isso, se não bem resolvido, não bem tratado. A tipo B, que acontece alguns passos de distância do coração, a gente separa normalmente em complicadas e não complicadas. As não complicadas é porque essa distribuição do fluxo aconteceu de uma forma homogênea, então, de alguma forma, a natureza resolveu, balanceou o novo fluxo, conseguiu comportar bem essa nova situação. Nas complicadas, tipo B, você vai ter órgãos ou municípios sem água, e daí você vai precisar levar o sangue ou levar a água para aquele município. Se for um município, por exemplo, um rim, você tem outro rim, então, você pode até passar ileso, mas se for, por exemplo, para uma perna, para uma perna está indo bastante sangue, para outra não está. Então, daí vai precisar restaurar o sangue para essa perna que foi afetada. Então, daí, nas complicadas, tipo B, você também pode ter consequências do não restauro. Então, esses são os maiores grupos de risco e não tem nenhum remédio para reverter nenhum tipo dessas situações mais complexas. A cirurgia acaba se impondo. A cirurgia pode ser feita, nesses casos, tipo A, a maioria é por cirurgia aberta, com cirurgia cardíaca, e na tipo B a gente já consegue resolver uma boa parte por via endovascular, de uma forma minimamente invasiva. Não, ficou bem didático. Acho que até usando esse jeito aí, né, das pessoas entenderem como se fosse um cano, como se fosse o nosso sistema de abastecimento de água, acho que fica já muito mais fácil para a população compreender. Essa doença, como a senhora colocou, né, é até um pouco difícil, até para os próprios médicos e estudantes de medicina de entender. Doutor Fernando Menezes, eu vou agradecer aqui a sua participação conosco, eu peço para a doutora Grace continuar com a gente para o próximo bloco, porque no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a iniciativa global do Pense e a Horta, e também um pouquinho sobre um congresso que a doutora Grace fez, representou aí o nosso país no exterior. Então, muito obrigada, doutor. A gente vai para um rápido intervalo, então, e daqui a pouquinho volta com a LESP Cidadania. Estamos de volta com a LESP Cidadania, a gente fala sobre a dissecção da Horta, que é uma doença rara, que envolve ali uma parte do coração. A doutora Grace Mulatti explicou para a gente bastante no último bloco, a gente volta a falar com ela, ela que é diretora científica da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, a regional aqui de São Paulo. A doutora vai falar um pouquinho para a gente de uma iniciativa, e nesse bloco a gente também recebe o Germano Guimarães, que é paciente, foi diagnosticado com essa doença, e vai contar um pouquinho para a gente, para a gente entender ainda melhor como que é essa condição. Então, antes da gente passar com o Germano, eu vou pedir para a senhora, doutora Grace, explicar um pouquinho para a gente sobre a iniciativa Pense a Horta, uma iniciativa internacional, tem aqui esse braço aqui no país, que a senhora é uma das líderes. Então, vou explicar com alegria para vocês. Então, as coisas que vêm do coração têm uma motivação normalmente muito forte e muita gente se reúne em torno de um bom propósito. Então, há 10 anos atrás, Gareth Owens, que é um paciente inglês do Reino Unido, ele teve uma dissecção de aorta. Ele sentiu uma dor lancinante, ele tinha um pai que já tinha tido no passado uma dissecção, não sobreviveu ao tratamento. Quando ele teve a mesma dor, aos 40 e poucos anos de idade, ele ligou para pedir socorro e ele notou no Reino Unido que havia uma falha, ou pelo menos uma dificuldade de entenderem do que ele estava falando e para achar o recurso próprio para ele ir, ou seja, achar um hospital com cirurgia cardíaca, cirurgia de grande porte. Isso, ele felizmente teve uma boa solução, sobreviveu ao tratamento, mas isso deu a ele motivação para fomentar o movimento de conscientização, assim como tem conscientização do câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de pele, tantas doenças, né? Então, essa doença, a grande motivação é a dificuldade diagnóstica e a letalidade associada a ela, principalmente no atraso diagnóstico. Então, existem vários focos da campanha, várias entidades de caridade, de acolhimento, o Zinca Horta, né? Pense a Horta, chegou ao Brasil em 2021, por iniciativa do Zinca Horta Global, eles estavam procurando um foco de campanha na América Latina, porque a América Latina é enorme, né? Nós temos recursos de saúde, temos bons médicos, temos os pacientes exportadores da doença, a gente precisava se unir em torno desse projeto. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, em 2021, prontamente abraçou, na época, o Departamento Científico, o Presidente, abraçaram essa campanha, desde então, tem um apoio médico, e é importante que as sociedades médicas se envolvam na causa, basta ter uma liderança mundial de pacientes, a campanha de pacientes para pacientes. A gente, eu como médica, me sinto honrada em participar, e vejo também que eu tenho importância nisso, porque eu estou numa posição hoje que eu posso fomentar mudanças mais rápidas. Então, a gente está aqui falando sobre codificação da doença, melhorar dados epidemiológicos, avançar no tratamento, conscientizar a população, trazer isso à tona, jogar uma luz sobre essa doença. Então, eu entendo que o médico, quando ele se une ao paciente, nisso, a gente consegue provocar mudanças na sociedade, de uma forma mais rápida. E quais são as ações hoje, dessa iniciativa, a senhora falou muito sobre a conscientização, então, como que isso tem sido trabalhado ali na ponta? Na ponta, a gente tem hoje, bastante, tem falado bastante sobre isso, ações educacionais na sociedade de cirurgia vascular. Então, para os vasculares, reforçando a importância dessa doença. A gente está há dois anos também, fazendo bastante presença no INCOR, no Instituto do Coração da cidade de São Paulo, um dos maiores hospitais de cirurgia cardíaca, um dos mais relevantes de toda a América Latina, e até mesmo do mundo. Então, a gente tem trazido isso para cardiologistas, intensivistas, perfusionistas, outros especialistas. mas o ideal é que fosse muito mais abrangente. Então, a gente vê necessidade ainda de trazer mais conscientização para emergencistas, como eu disse no outro bloco, intensivistas, outras especialidades. Agora, para a sociedade civil, trazer, falar de doenças da horta, acho que traz um acolhimento, porque a gente, a gente nem sabe o que é a horta, fala da veia horta. Então, eu não sei como foi a experiência com o Germano, mas se ele sente uma dor e eu falasse para ele, você está com problema na sua horta, talvez ele me perguntasse, o que é a horta? E que tipo de problema eu posso ter sobre ela? Então, isso gera uma incerteza, uma insegurança muito grande. Então, acho que existe uma, não é para alarmar, certo, mas a gente traz acolhimento quando a gente fornece informação para o paciente. Eu vou até aproveitar esse gancho, doutora, para chamar então o Germano aqui para a nossa conversa. Bem-vindo ao nosso programa, Alespia Cidadania, Germano. Eu queria saber até, aproveitando isso que a doutora colocou para a gente, você se sentiu durante esse processo acolhido, quando você começou a ler sobre a doença ou teve mais acesso a informações sobre essa doença? Boa tarde a todos. Sou Germano aqui de Recife, né? De fato, a gente precisa buscar informação quando você é acometido em uma situação como essa. No meu caso, eu estava dentro de um avião quando senti todo esse relato que o doutor Fernando, a doutora Grace fez, estão perfeitos, bem precisos, eles estão realmente conversando bastante com os pacientes. É uma dor muito forte. Eu nunca levei uma facada, mas eu digo que é como fosse uma facada no peito. Eu senti até assim, que ela subia. Ela tinha um trajeto dentro do meu tórax, né? E aquele, como o doutor Fernando também falou, na parte neurológica, ao tentar me levantar da cadeira do avião, eu tive que respirar fundo, fazer uma oração e me levantar, fazer força para me levantar. Realmente afeta a musculatura, né? O desenvolvimento do caminhar. E passei por um processo de 30 horas a chegar realmente a um diagnóstico. Então, é muito importante a campanha. Nós temos trabalhado com várias frentes, né? A doutora Grace tem puxado isso junto aos pacientes. Temos um grupo de pacientes que se ajuda, que faz esse acolhimento, né? Que conversa diariamente sobre seus problemas. Nesses 30 horas, né? A dor, ela deu uma aliviada, mas logo depois eu sentia como se fosse uma cruz nas costas. Parecia uma dor muito forte no meio das costas em formato de cruz, que me atrapalhou o sono, né? Quando eu não consegui dormir na segunda noite, eu procurei de novo o serviço de saúde para poder encontrar definitivamente o diagnóstico e a cirurgia já aconteceu logo em seguida. A cirurgia demorada, né? De umas 8, 9 horas. Quando acordei, eu já estava na UTI. Então, o paciente, ele acorda na UTI querendo explicações, né? Quer entender realmente como é que funciona. No meu caso, também foi trocada a válvula, da horta, né? Então, isso também traz alguns tratamentos específicos ao longo do pós, né? Eu estou com 9 anos de pós-cirúrgico. Germano, você comentou aqui com a gente, né? Sobre essas 30 horas aí para conseguir o diagnóstico. Então, de primeiro momento, quando você sentiu essa dor que você relatou para a gente no avião, a fraqueza até, você já foi imediatamente para o hospital? Como é que foram essas 30 horas? Você foi primeiro atendido, teve um diagnóstico não ali objetivo? Como é que foi? Também teve essa dificuldade de entender o que você estava passando? Sim, como a gente não é da área, né? É uma dor no peito, como a doutora falou, né? Muito confundido também com outros problemas como infarto, né? Você percebe que está infartando. No meu caso, além dessa dor, tinha um som bem característico. Ele fazia um barulho. A cada batida, fazia plof, plof, plof. E o primeiro serviço até falou, ah, você tem uma regurgitação, você tem um prolapso, né? Aí, mas não foi bem traçado no primeiro momento essa questão. E no serviço, no segundo serviço de saúde, um raio-x já deu uma caracterizada melhor no problema. A pessoa deu o raio-x e o raio-x já pediu uma tomografia. Então, são exames muito importantes como o ecocardiograma que a pessoa fazer com frequência um ecocardiograma vai delimitar bem o diâmetro da sua horta, né? O meu caso foi na horta ascendente, logo, junto ao coração. Aí, você só vai aprendendo a se linguajar, né? E essa... falar dessa forma com o tempo, né? Realmente, você... a população em geral, ela não tem esse esclarecimento que a gente vai tomando com o tempo. Sem dúvida, doutora. O Germano falou pra gente que ele ouvia... era uma espécie de barulho, né? Existe aí alguma explicação, talvez um pouquinho mais... que a população que a população que está ouvindo a gente aqui consiga entender pra o que é esse barulho? Qual que é a explicação científica, médica desse barulho que o Germano contou pra gente? Eu acho que o Germano sabe. Agora ele falou que ele está entendido, né, Germano? O barulho é da valva. Quando afeta, quando é essa doença que afeta perto do coração, é o barulho da porta. Da porta que divide o coração com a horta. Que é uma porta importante. Então, ele sentia... Ele... Quando trouxe a campanha pro Brasil, ele gravou um bonito depoimento falando que ele ouvia como um relógio mesmo. E isso é bem marcante. Imagina você ter uma dor lancinante como uma facada. E um barulho de relógio dentro de si. Como isso não é angustiante. mesmo, né? O Germano também falou um pouquinho, né, do... Ele já... Como a senhora falou, né? Ele já está entendido aí do assunto que é um pouco mais complicado pra população em geral porque justamente estamos aí com esse trabalho, né, de conscientização da doença. A senhora explicou no outro bloco que tem dois tipos, né, da dissecção da horta. Qual que é o tipo do Germano? É o tipo A. O tipo A. O tipo que é perto do coração. O tipo que dá o probleminha na porta e por isso fazia barulho. E Germano, como que tem sido... A válvula órtica. Desculpa, doutora. Vou passar aqui pro Germano pra gente perguntar pra ele, né. Germano, como que tem sido desde... Você falou que tem nove anos, né, que já fez esse tratamento, que já foi operado. Como é que tem sido a sua vida depois disso? Quais são os cuidados específicos que você tem que levar aí pra viver com mais qualidade de vida? O principal que o doutor Ferro falou, né, doutora, também em força, é a questão do controle da pressão arterial. Ela é fundamental. Você tem uma pressão arterial dentro dos parâmetros, né, que a medicina preconiza. Então, é um tratamento baseado na medicação pra controle da hipertensão arterial. Como eu troquei a minha válvula, ela é metálica. Ela exige o controle via anticoagulante pra manter o tempo de protombina, um índice que se mede através de exame de sangue, dentro dos parâmetros pra evitar trombos, né, formados pela presença da válvula na portinha do coração, né. Então, são esses dois pontos principais que mudam na vida da pessoa. Controle da pressão arterial muito mais rígido do que antes. Todo ser humano tem que controlar a pressão arterial, mas quem já passou pra cirurgia, né, e tem alguma tendência a ter doenças da horta, tem que fazer um controle mais rígido ainda. Então, isso faz também eu reduzir o tempo de visita ao cardiologista e outros professorais também, a fazer mapa 24 horas, volta, o ultrassom do abdômen total, apesar da minha ter sido perto do coração, a gente passa a monitorar também todo o trajeto da horta. Então, faz o ultrassom do abdômen total pra poder ver também a horta abdominal. Então, você faz o ecocardiograma uma vez por ano a cada seis meses, né, então faz, é um controle maior dos exames comuns que a esteira, o ergométrico, né, é um exame que acabei de fazer semana passada, então, normalmente eu faço ergométrico, faço eco, faço router, mapa, é um controle mais rígido da pressão arterial e pra quem trocou a válvula tem que colocar esse anticoagulante, né, fazer o uso do anticoagulante pra ele controlar o tempo de coagulação do sangue. Germano, se você me permite perguntar, né, porque a gente falou no outro bloco sobre condições pré-existentes, algumas condições aí que podem facilitar o surgimento dessa doença, tem a hipertensão, tem alguma dessas condições que você tinha, você chegou a fazer essa pesquisa também pra entender por que que essa doença acabou te acometendo? Isso, eu não tenho, né, a Erlandanos, não tenho, e não tenho a Marfan, que é outra condição que mexe com a estrutura da horta, eu fiz o exame genético e não tenho, mas eu tinha a hipertensão desde nove anos pra trás, eu já controlava minha pressão arterial e outros fatores como o estresse, eu acho que é muito preponderante, porque ele mexe com a pressão arterial, então acho que isso foi determinante no meu caso, mas conheço o caso do nosso grupo de pessoas que foram acometidas, né, que tem essa síndrome de Erlandanos e a Marfan, também são muito faladas nessa questão genética, né, de pré-condições genéticas. Germana, a gente falou muito também, né, sobre a dor física que você sentiu, queria saber como é que foi que você sentiu emocionalmente quando isso aconteceu com você, quando você teve que passar pela cirurgia, como é que você sentiu emocionalmente nesse momento? Nós seres humanos, né, sabemos que um dia vamos partir, mas quando uma condição como essa, ela é afeta, perguntando, será se agora, será se é esse momento, eu estava no avião com minha esposa e minha filha, você fica também preocupado como é que elas vão ficar se algo acontecer ali naquele ambiente fechado, teve essa questão do próprio avião, você fica no ambiente, faltava duas horas e meia para desembarcar, eu não sabia da gravidade, não pedi para declarar a emergência, eu não queria deixar minha esposa e minha filha em Salvador, em Maceió, em Aracaju, aí descemos em Recife, passamos por esse processo aí de dois visitas ao sistema hospitalar e a recuperação, ela é importante, a ajuda da família, é importante a ajuda de pessoas que já passaram por isso, você saber como é que é o pós, o médico Fernando falou que cada caso é um caso por conta da condição pré-existente, a pessoa tem um ritmo de vida, uma idade, uma parte física, melhor, ajuda de fato a pessoa ter uma condição melhor no pós-cirúrgico, então tudo isso, cada caso termina sendo um caso, mas no geral, a gente precisa cuidar muito da mente, para que a gente tenha um fortalecimento interior para suportar esses momentos que o coração, ele como foi mexido, você às vezes precisa de entrar com remédios voltados para arritmia, você toma um remédio de arritmia, então isso você, como também eu tenho uma válvula mecânica, você sente mais o que uma pessoa que não tem, não sente, o coração às vezes, ao longo do dia, às vezes naturalmente, ele tem mudanças no seu ciclo comum, mas quando a gente tem uma válvula, a gente escuta essas mudanças e se preocupa, aí os anos que vão nos dando confiança, acho que os três primeiros anos são muito difíceis, aí com cinco você já começa a tomar confiança em alguma coisa, e graças a Deus, com nove anos, você já está bem mais conhecendo o seu corpo, e a sua nova condição, é vida normal, mas com cuidados para não mexer na pressão, então atividades que vai elevar a pressão tem que ser feita com muito cuidado, você não é mais uma pessoa que pode ter uma pressão muito elevada, você tem que buscar atividades aeróbicas que cuidem da pressão, não façam picos de pressão elevados para não ter uma nova intercorrência, é mais isso, é um novo estilo de vida que você precisa adotar, ele é um estilo de vida normal, para as condições de muita gente, mas ele também é específico, tem pessoas que passam com maiores dificuldades no campo, principalmente da mente, da alma, de como você está ligado à sua vida, isso mexe muito com a cabeça do paciente, é bom sim, ele procurar várias ajudas, tanto da medicina, como de colegas, como da família, e grupos de pessoas que já passaram por isso, sem perguntar, alguém está sentindo uma dor assim, já sentiu assado, alguém já passou por isso, é importante esses grupos. Sem dúvida, bom, a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa, eu queria voltar a falar com a doutora, porque a doutora fala com a gente, não é aqui do Brasil não, ela fala de outro lugar, participou de um congresso, representou o Brasil nesse congresso que discutiu sobre o tema, doutora, eu queria que você contasse para a gente onde a senhora está e como que foi esse congresso. Oi, eu estou na Escócia, numa cidade chamada Edinburgh, perto de partir já de volta para o meu país, se Deus quiser, amanhã de manhã estou no conforto do meu lar, eu queria contar para vocês que eles fazem aqui no Reino Unido um dia especial de awareness, de conscientização, então é um dia de conscientização das doenças da horta, com foco em dissecção, eles estão já na décima edição, fazem isso há uma década, onde eles fazem um dia em que participam médicos, pacientes e suas famílias, então os pacientes fizeram muitos combinados, muitos pares falando do cuidado, foi muito bacana, foi muito legal, como eles podem um ajudar o outro quando eles têm uma parceria verdadeira, também algumas autoridades relacionadas ao governo do Reino Unido apresentaram dados, então olha, a gente aumentou as cirurgias cardíacas, nós aceleramos, criamos fluxos de atendimento, de diagnóstico, então foi muito interessante ver modelos de melhorias de como ações de pacientes fomentam mudanças na prática clínica e portanto com potencial grande de salvar mais vidas. eu da parte do Brasil fui não representando o governo, tampouco a sociedade ou a universidade do trabalho, eu fui representando a campanha de conscientização mesmo, o Open Se Aorta, é isso que eu vim fazer aqui, mostrar as ações que nós fizemos nos últimos três anos, que são focadas em projetos educacionais, essencialmente, mas também vim colher ideias, vim colher ideias de coisas que a gente precisa implementar no país, ideias de como, o que eles vieram fazendo nos últimos dez anos para ficarem tão grandes ou provocarem tantas mudanças para que a gente possa também importar e colocar em prática essas boas ideias, esses bons modelos. Muito bom, doutora, obrigada por participar aqui com a gente do Alespe Cidadania, tirar esse tempinho aí nesse momento, né, de embarque para voltar aqui para o país, obrigada por participar com a gente. Obrigada a vocês pela oportunidade. Germano, queria agradecer também a sua presença aqui no Alespe Cidadania de compartilhar com a gente como é que foi, o que aconteceu com você, toda a sua história para a gente também conscientizar a população sobre essa doença. Obrigada. Obrigado, agradeço também em nome todo da doutora que participa compartilhando com a gente e dos amigos que estão no grupo, que fazem essa ajuda aí. Muito obrigado. É isso, então esse foi o Alespe Cidadania de hoje e a gente volta no próximo episódio. Alespe Cidadania Alespe Cidadania Alespe Cidadania Alespe Cidadania Alespe Cidadania Alespe Cidadania Alespe Cidadania